Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu e hoje estamos aqui pra estar reagindo A Lenda Não Morrerá, Gatos de Bota 2. Papiros da Batata. Rapaziada, é um lançamento entre aspas, aí faz cinco dias que o Papiros soltou essa música aqui pra gente, tá? Sim. Referente ao Gatos de Bota 2, ele tem uma no canal, né, que a gente já reagiu aqui por sinal. Que é do filme 1. Que é do filme 1 e a gente vai ver essa aqui do filme 2. Por sinal, a gente viu o filme live, esse filme, a voz desse filme não tá salva lá na roxinha. Porém, a gente tem ela salva aqui e a gente vai postar ela aí no YouTube, tá? Lá no Santoriu Animes. Não sei quando ainda, a gente tá editando ela, tá com alguns probleminhas ali, mas logo, logo sai, tá? Então vamos lá ver como que tá esse rapzão aí do Gatos de Bota 2, cara. Bem ansioso, tô completamente ansioso pra estar vendo aí. Bom, vamos lá então, né? E é isso e play. Deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho aqui antes. Na ficha técnica. Na ficha técnica, vamos lá. É... Letra Tom, Papiros da Batata, edição Insane Monster, Otaku Derp e Scar Editor, Mix Master, Iron Master, Thumb, Shoto Todoroki, Beat pelo Cão... Cão. Caos. Picão. É o Cão Hits e o Iron Master Produção. Sim. E ali tem vozes, caramba. Vozes, caraca, teve dubai. Gatos de Botas, Tom, Papiros da Batata, Perrito, Iron Master, Quinta gente. Kitty Ani, João Trombetta pelo Fandume Extreme, Cachinhos Dourado pela Mystery, Mamãe Urso pela Liz Catos, Papai Urso pelo Otávio Sinks, Bebê Urso pelo Little Castle, Little Castle FC. E Grande Lobo Mal, Morte pelo Ninja Raps. Caramba, velho, quanta gente, todo mundo. Gente, mano. Que da hora. Tem bastante pessoas diferentes. Vamos lá, mano, play. Gato de Botas, Gato de Botas, Gato de Botas. Vocês ainda estão aqui? Tudo bem, tudo bem. Mas uma música, meu nome desta é a lenda não morrer. Ele morrendo. Eu acordo bem no hospital, Dr. Dock está ablando. Na minha última vida estou. Com baixo eu já estava contando. Senta aquela vez que eu morri, pisoteado. Emolindo, quebrado, amassado e tirado. A lei de hoje também engasgado e queimado. Eu não vi as contas, eu quatro. Já não vem me aposentar, doutor. Um caçador de recompensas vem me achar. Uma lâmina no caminho e encostou. Uma recompensa nada fácil de pegar. Um arrepio aberto no peito. Um medo, copre o gato que nunca sentiu medo. De um bisito ou menos sem. Valeu, Beatzena. O gato de Botas morreu. A diversão era sempre, sempre, até que um dia sumiu. Foi muito divertido me colocar em uma meia com uma pedra. E depois me jogaram no rio. Tadinho. O pior que esse negócio aqui, ele fala com uma tranquilidade no filme. Sim. Que você não fica a nível de chorar. Mas eu fiquei, porque é muito triste. É que a notoriedade que ele conta não dá aquela vontade de chorar, mas você fica tipo... É porque ele é muito inocente. Cara, ele é muito inocente, mano. Tem galinota que isso era uma coisa ruim, sabe? E aí a gente que tava assistindo, pelo menos em lá, a gente ficou tipo... Meu Deus, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Então, tipo... Meu Deus, cara, é muito pesado, mano. Um novo amigo é tão bom estar contigo aqui. Eu gosto do seu amigo, pero não precisa ter mais medo. Sei ter sinto com sua roupa, vida eu sei. Mas quero passar ela com vocês. Pouco. Ani. Eu nem lembrava disso. Eu não pensaria com aquele gato. Não passava de um herói egoísta. Eu pensei que você tinha mudado. Viva suas vidas pelo longe das minhas. Não vou competir por seu amor de primo perder. A única coisa que você ama é você. Com a estrela perito. Posso ter uma nova chance. O meu último pedido. Ter minhas vidas de volta. Pode ser muito perigo. Mas será uma nova história. De novo, velho gato. Coloca as botas. Uma lenda nunca morrerá. Um gato. Eu busco cada estrela, ele irá. Um gato. Ele nunca depende da sorte. Um gato, um gato. Que pode ser minha mãe. Quem tem medo. Do perigo. Quem enfrentar os enemistas. Quem é o real. Do perigo. Alô. Deporto. Caraca! Caraca, que voz! Que voz é essa, arrepiei! Jurei que teria o poder de todos os contos de espada. A estela posso ter tudo, toda a fatia disso tudo. O Joãozão fica derrota. Mas que horrível, João! Você é meu João! Caraca, muito bom! Caraca, muito bom! Mystery! Mystery! Nossa, que pesado! Caraca! Meu Deus, eu arrepiei junto com ele de novo. Mano, o que que tá acontecendo? Eu tô arrepiando toda hora. Ninja! Mudou tudo! Caraca! Tantas vidas a te rodear. Você não é caçador de recompensa. Não, eu sou a morte e eu vim te buscar. Caraca! Você já vive muito e não deu valor em nada. Pega a espada! Pega a espada! A gente tá muito... Cara! Essas vozes assim... Tipo coral, mano. Muito lindo, velho! Muito lindo, velho! Muito bom, mano! Muito lindo, velho! Muito lindo! Muito lindo! Muito lindo, velho! Muito lindo, velho! Muito lindo, velho! Eu espero que tenha um Gato de Botas 3 com o Shrek. Ou que pelo menos tenha a continuação do Shrek, né? Que eu não lembro em qual parou, né? Mas ia ser da hora. Cara... Mano... Meu Deus! Que coisa boa, velho! Deixa eu ver de novo essa ficha técnica aqui da dublagem, cara. Que... O Gato de Botas pelo Tom... E uma coisa que eu tenho pra falar. Eu curti muito esse estilo que eles fizeram. De... Não foi tipo... Cada um uma parte. Foi contando literalmente a história do filme. Contando o filme, sim. Foi como se fosse uma dublagem mesmo. Uma narração do filme. Então, cara, parabéns ali ao Papyrus. Que realmente o Gato de Botas ficou sensacional. O Perrito ali pelo Iron combinou muito, velho. O Iron Master... É a voz dele. Como o Iron já tem aquele negócio de... Ah, ele já, tipo, já mexe com dublagem. Então acho que ficou bem da hora ali com o Perrito. Combinou bastante, cara. A Anne mandou muito na Kit. A Kit... A Kit... Não, calma. A Kit mandou... A Anne mandou muito na Kit. Porque ficou muito da hora também. Falando ali, tipo, do passado do Gato de Botas. Enfim, blá, 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 blá. No primeiro filme. Cara, o que... Acho que pra mim é a estrela aqui da... Cara, o João Trombeta. Desse vídeo. O João Trombeta. Pelo fan dub... Fan dub extreme. Não conhecia. Mas, mano, primeiramente, que voz linda. Na hora que ele começou a cantar, me arrepiai todo. Porque a voz dele é muito linda. E combinou muito com o João Trombeta. Não sei se... Aquela ali é realmente a voz dele. Mas parece... Não sei se é como eu falei. Não sei se é a voz dele. Mas... Combinou muito a voz, cara. Parabéns é realmente ali. A gente também tem ali na... Sim. No caso, a Caixa de Dourados pela Mister, que mandou muito. Mamãe Urso pela... Liz. Liz Castro. Não conheço. Não conheço. Conheci nessa música. Também é. Papai Urso pelo Otávio Sinks. Também não conhecia. Conheci nessa música. Bebê Urso pelo Little Castle FC. Também não conhecia. Conheci nessa música. E o Ninja que cantou demais, né, mano? Caraca, velho. Curtiu muito essa troca de beat que eles tiveram na música. Pra incrementar... Incrementar? Incrementar? Que fala? Incrementar? Não é introduzir? Incrementar, introduz... Enfim, gente. Perdão, tá? Eu fugi da escola. Não, mentira. Não fugi, não. É mais... Enfim. É... Pra introduzir ali o lobo. Então eu curti muito. Incrementar o lobo. Enfim. Não. Enfim. Enfim, mano. Ficou muito da hora. Agora eu gostei que eles trouxeram essa arma mais sombrio que combina super com o lobo aí. Ficou muito bom. Ele lembrou ali a música do Ninja e do lobo que é muito boa também. Sim. E eu adorei que o Papyrus, ele fez sotaque da música inteira. É, cara. Ficou da hora. Ele tava lá. Ocho, não sei o quê. Cantando com sotaque. Ficou muito bom, mano. É literalmente peda de botas. Sim. E foi isso, velho. Muito bom. Ficou muito bom aí. Sensacional, tá? Um dia a gente vai postar no Centro Animes e quando a gente postar eu aviso aqui na comunidade aqui do YouTube, do canal principal, tá? Mas já se inscreve lá e assiste o sininho pra não perder nada. Tem bastante outros animes lá. Se você curte anime aí, não sei, né? E tem muita coisa pra sair. Tem muita coisa que ainda não saiu. Tem... Esqueci. Mas tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Relaxa, tá? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido a reação. Se vocês gostaram, já sabe, deixe o like. Se inscreve. Ative o sininho. Deixa o seu comentário também. Afinal isso ajuda bastante. E recomendo um canal aí pra um amigo, cara. Pra um amigo, dois amigos, três amigos, quatro amigos. Se você não tiver amigo, aí é complicado a vida. Recomenda pra sua família, pros seus pais, pros seus irmãos, pros seus primos. Isso. Pra qualquer pessoa. Vai no mercado e fala, olha, você conhece esse canal aqui pra Mulher do Caixa, entendeu? Caraca. É isso. Enfim. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.